E um motociclista morreu hoje na rodovia Ângelo Rena em Presidente Prudente. O corpo foi encontrado horas depois do acidente. A polícia investiga o caso. A motocicleta foi encontrada, caída nesse matagal, às margens da rodovia Ângelo Rena, logo na saída de Presidente Prudente. O corpo do motociclista estava ao lado, nesse buraco. Segundo a polícia, Tiago Ribeiro do Amaral, de 26 anos, tinha um grave ferimento na cabeça. Quando os bombeiros chegaram, ele já estava morto. A suspeita é de que o motociclista tenha perdido o controle na curva. A moto chegou a atingir o poste. A polícia acredita que o acidente foi durante a madrugada. A moto estava com o documento vencido e foi apreendida. Tiago era calheiro, morador de Regente Feijó.